Fala minha galera linda, Josimar ali na área aqui registrando pra vocês hoje tradicional festejo do povoado Caju, aqui no clube Overnight, na residência do nosso parceiro Marival Tô por aqui, voltando as atividades pra gente trazer aquele conteúdo massa que vocês gostam de acompanhar aqueles conteúdos de bastidores, de bate-papo com a galera, mostrar aí tudo dos eventos Tô na área de volta, Josimar ali aqui voltando, e a líder do Brasil tá na área também, ó Galera tão fazendo aqui a manobra aí do caminhão É, já já vou trocar uma ideia com o William Berg, tá fazendo ali as ligações da Rádio Ola Daqui a pouquinho o bicho pega por aqui, viu? O clube Overnight aqui no povoado Caju, município de Pedro do Rosário Liga aí, ó Beleza? Bora entrar aqui dentro do clube, hein? Grande Marivaldo, proprietário do evento E aí Marivaldo, como é que tá? Expectativa massa? Tô esperando a hora, conexão musical na área desde ontem Tom de Pedra, William Berg, Josimar e todo o elenco Esperando a toma daqui a pouquinho pra curtir um show de exclusividade no lançamento Aqui hoje no Caju, clube Overnight Tô esperando a hora da conexão extremamente geral A toma de Caju e toda a região Mais um ano de tradição, né mano? Mais um ano de tradição, nove anos de tradição Nove anos já? Clube Overnight, na frente do grande evento Marivaldo e Cotinho Tá beleza Tamo junto aí A galera que tá aí nas ativas Mais uma coluna A equipe da líder aí, a galera dos montadores E aí porrojo Os recrutas aí, os mais novos Galera, eu vou trocar uma ideia agora com ele que tá aqui nas ligações Dá uma baixada aqui que ele tá ligando aqui Meu parceiro Show do Berg E aí Show, como é que tá? Olá meu irmão Bom final de semana, bom saúdo a todos, boa tarde Tamo aqui hoje em Pedro Rosário, né? É, povoado Caju Caju Onde mais uma vez a gente tá sendo convidado pra fazer um astral e um evento da galera Com certeza E hoje é tudo com a gente, daqui a pouquinho Tamo aqui já nos detalhes, né? De qualidade Daqui a pouquinho o teste é ao vivo pra galera, né Júcio? Isso aí E aí Berg, tá dando grau na ligação da líder A primeira ligação acontece aqui atrás do móvel, né Berg? É, o chamado que não é qualquer um que vem, né? Isso São poucos, acho que os direitos que se conferem aos dedos São isso principalmente Os caras que comandam atrás de um móvel de rádio de hora Que realmente é bem complicado É o segredo, Berg? É o segredo da ligação? Acho que eu tenho um segredo Tem gente que já se fala, rapaz, isso é difícil Eu mesmo, quando eu aprendi a ligar a rádiola Eu olhava uma quantidade de fios, né? E eu imaginava aquilo Eu já era DJ, 94 E eu ficava imaginando que é a parte que eu nunca vou acertar fazer isso Mas aí eu trabalhei com um cara que ficou me incentivando a aprender e tal E eu me coloquei a isso Então, quando tu te coloca em uma parte de uma coisa que você quer realizar, quer fazer Acaba sendo fácil Basta você ter força de vontade, né? Força de vontade, foco, né? Porque é principal É porque assim, a rádiola quando tá tocando O astral do DJ Tudo se torna muito fácil pro cara que tá comandando na frente um público ali E levar alegria pra galera Mas por trás de tudo isso Tem todo esse trabalho Tem o trabalho da montagem Da galera da montagem E tem esse trabalho da parte técnica Aqui, aqui Eu falo assim O segredo porque aqui Bora levantar um pouquinho bem Porque aqui é que tá Toda a qualidade, todo o som da rádiola É daqui que vai sair o espetáculo Começa tudo aqui porque a galera só bebe se tiver som Só dança se tiver som Então começa tudo A base é essa parte aqui Essa ligação aí que é Desde os meninos que quando descarregam do caminhão A posição de caixa que é muito importante Que preencha todo o espaço Que preencha todo o espaço E aí vem essa mão de obra Que muita gente não nota, não percebe Vem pra festa e cobra do DJ Cobra do botequim E não se sabe que por trás disso tem um grande trabalho E além de tudo isso Tem o trabalho da gente conseguir chegar nos eventos Porque essas estradas Miseravórias Do nosso estado Justamente É bom até a gente usar Essa força que a gente tem na internet Pra gente fazer esse protesto De estradas Por exemplo A gente passa um perrengue do caramba Principalmente no inverno E nesse ano que a gente tá vivendo Um ano totalmente atípico Em que uma época dessa A gente tá em setembro, outubro Outubro, comecinho Comecinho de outubro Tá chovendo bastante na baixada Tira por ontem Que a gente ia fazer uma festa ontem Lá em Tabaréu E a gente chegou no começo da estrada E começamos a olhar o acesso E viu que ia ficar atolado Com a experiência que todos temos Que iam dançar no Maranhão Com estradas ruim A gente viu que não ia dar pra gente Ou a gente fez o que? Retornou E já viemos direto pra cá Acabamos não tendo Não fazendo evento Uma realização do evento Ontem devido às estradas As estradas E é complicado Mas Voltando pra essa parte técnica Tem essas ligações aqui atrás Tem aquela ligação ali do paredão Que daqui a pouco eu vou mostrar também Dando grau ali na ligação Não pode errar Não adianta às vezes Um fazer certo aqui E outro errado lá atrás Então tem que ser sincronizado Tem que ser sincronizado Sincronizado pra poder Tudo dar certo Aquela parte ali de trás É algo assim Que eu queria te questionar Porque muita gente fala Ah Essas adiolas A grande maioria das radiolas Ela tem aquela ligação Que é tipo teia de aranha Tem teia de aranha E tem essas outras Que estão se modernizando Com os pluges Os pluges Na tua concepção Tu que já tem essa vasta experiência De muito tempo já de ligação Qual é pra ti Qual é a melhor Não em termos de ligar Mas assim Qual é a melhor em termos de qualidade Passar um som de qualidade Pro regueiro Bom O futebol Ele é muito parecido Com radiolas Similar Tem algumas coisas Bem similares E uma das partes É essa Por exemplo Quando tu frisaste Parece teia de aranha Um pedacinho de fio pra cá Um pedacinho de fio pra ali O nome disso aí Quando o cara experiente Chama-se atalho Por que eu estou frisando Como futebol Porque eu lembro que Romário Na época O pessoal falava assim Romário sabe todos os atalhos De um campo É por isso que ele era Bom de fazer gol Que ele sempre estava bem posicionado E o tempo que A experiência ajuda muito A gente fica eliminando Os pedaços de fio E procura fazer direto Entendeu Já de uma forma Bem mais prática Tem a outra Outra parte Que é a pessoa usar o stack atrás Ou usar o espicom Também é muito legal Nas partes de cima De agudos Medos Cornetas Mas já é uma coisa Que se tu tiver um problema Na festa De não deu aquela caixa Tu vai ter que ir Outro acesso Abrir o espicom Para ver se Quebrou uma solda Se alguma coisa Aparecida Então eu prefiro Trabalhar manualmente Com os fios Essa ligação normal Que já é uma tradição Do reggae Tem um pouco de trabalho Mas tu tem uma coisa Mais na frente Que tu vai ter uma garantia Se der um problema É porque o cabo Está quebrado É bem aqui Já não é o picom Justamente E muitos ligadores Que eu já conversei A respeito também Sobre isso Me falaram Justamente isso De resolver um problema Rápido na festa Porque você dá um problema Rápido numa festa Com esse picom Que tu fala Tem que abrir A caixa toda Não Já vai lá atrás Desparafoce O picom Para poder soldar de novo Aí tu vai ter que Meter um ferro de solda Lá atrás Que lança todinho Ou então deixar Do jeito que está Para ajeitar em outra ocasião Que tiver um tempo Porque dentro da festa Já fica bem difícil Fazer esse tipo de manutenção E já dessa forma Muito bem Mais prático É mais trabalhoso Mas resolve Resolve o problema Rápidamente Agora se uma pessoa Não quiser ter trabalho Sai de casa Com certeza Porque a gente sai de casa É para trabalhar A gente sai com essa consciência Eu como sou muito leigo Nessa área de ligação Não entendo praticamente de nada O que eu sei é fazer isso aqui Mas é bom a gente falar Com os caras que tem experiência Como o William Berg Que já é uma grande referência No reggae Em termos de DJ E de ligador de radiola E sem falar cara Não é porque a gente Trabalha junto não Mas é outra qualidade É totalmente diferente O trabalho do show do Berg Ligando a conexão Ou qualquer outra radiola Que ele pegar para ligar Tanto é que tem radiolas Que eu saio faz tempo Que fico doido assim Para mim voltar Também por essa parte Teve uma vez Que eu acho técnica né Berg Teve uma vez Que eu vi um comentário Eu não gosto muito assim Antigamente eu perdi É meu tempo né Para responder O que a galera falava de mim Hoje eu sou mais Centrado Então eu passo batida Eu limpo as conversas Quando eu estou em grupo E eu vi uma vez Uma pessoa falar assim mesmo A William Berg Só está em radiola tal Só foi para radiola tal Já passou por tal Porque ele é ligador Pô mas Isso é uma desvantagem Eu entendo as vezes Uns comentários burros Que uma galera tem Para o cara que é inteligente Ligador que é o que mais Que é mais erraro No nosso ramo de radiola Hoje para tu ter De verdade Um ligador completo Não é só Para ligar uma radiola Muita gente pode ligar Até se eu quiser Eu posso me colocar Para me ligar lá atrás Paredão e não botar Aprenda Mas Ser DJ Disque joque Muita gente nem sabe O que significa ser DJ Hoje é legal Virou uma profissão Já Assinado em cartório E tudo Hoje ser DJ é uma profissão Mas é uma profissão Que é uma baixa renda É um dinheiro É bom É Muita gente Muitos DJs já sempre Isso aqui é um hobby Para mim Justamente pela parte De financeira De não ser tanto Como Compensar Uma técnica Uma parte dessa Daqui Então eu Aprendi as duas coisas Justamente Para que meu salário Melhorasse Por que? Não é para querer Me aparecer Já se é papel Esse cara só quer Não sei o que Fazer tudo Não Eu me coloquei Para fazer tudo Porque financeiramente Iria me ajudar Então eu me dediquei Eu andei de ônibus Eu andei a pé Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fui para as melhores Empresas de som Carro de som Trio eletro Bandas Foram cinco anos De banda Mar Azul Produções E de lá Eu trouxe Muitas coisas Para te ter uma ideia Em dois mil E tarará Eu já conhecia Muitos equipamentos Que radiola Até hoje Não conhece Entendeu? O exemplo Do que a gente Frisou ainda agora O picom Hoje a galera Sabe o que é picom Muita gente não sabe Mas picom já é um material Bem antigo Então eu trouxe uma parte De bandas Para o de radiola Acho que por isso Que eu devo ter também Uma experiência legal De fazer um bom som Para a galera Pode ver que é diferente Sem falar que é uma profissão Que tu leva para a vida toda Exato Tu pode parar Eu estou até repassando Para algumas pessoas Porque eu não vou levar Isso para o meu caixão Exatamente Eu sempre tive vontade De ter um filho Que me acompanhasse Que fosse para aprender Pô papai tal Eu quero fazer isso E eu repassar E eu não tenho Assim Nem filhos Para que se dedicam a isso E muito menos Assim Alguns amigos Que andam no movimento reggae Que queiram Que queiram Se dediquem Porque eu Me dediquei Eu ficava do lado Eu recebi carões Eu fui tratado mal Muitas vezes A pessoa parava de fazer As coisas na minha frente Para mim não olhar Mas eu sempre curioso E depois olhava Entendeu Porque eu sabia Que ia servir para mim Eu tive vontade De achar alguém Dedicado a isso Para que tivesse Essa força de vontade Para pegar A maior ilha Apontando o dedo Diz que ele tem Mas é isso aí Mas é isso aí Estamos no clima Beleza galera Já no clima Aqui na área de Caju Pedro do Rosário Conexão musical Já instalada Já já o teste Com o William Berg Eu estou aqui Com o Tony Pedra O comandante Proprietário da Radiola Conexão musical E aí Turbinado Expectativa Para o grande evento Hoje Expectativa está máxima Grande Marinaldo Trabalhou na mídia Você que é fã Da Radiola Acompanha né Acompanha a Radiola Conexão musical Um trabalho Feito aí De qualidade E daqui a pouquinho O bicho pega aqui Em Pedro Rosário Povoado Caju Muitos lançamentos Daqui a pouquinho Tem novidade Para a galera Com certeza E aí Turbinado Está chegando Novidades Também na Lida Muito em breve Está trabalhando Novidades No suspense A galera Contra o Tony Pedra Quando é que tu vai fazer Os novos paredões Da Radiola Conexão Porque a gente anunciou Anunciou no passado Infelizmente Anunciou desde Ano passado Está tudo no comando É isso aí Isso aí Novidade Está chegando A todo momento Josimar É isso aí Eu acho que Em breve Não vai demorar muito Acho que coisa de 30, 60 60 dias 40 dias Talvez a galera Vai ver uma bomba Que vai sair no ré Sentir a pressão É isso aí Estamos aqui Vamos fazer a festa Hoje Mais uma exclusiva Conexão musical Conexão musical Conexão musical Só te dar Vote a responsável Conexão musical Conexão Forget Conexão Conexão album Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical I want her to stay forever She is a queen Since she was just a teen I love her Disparently I hope one day She will wear my clothes Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Mais uma exclusiva Conexão Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Esse é mais um orçamento com padrão de qualidade infinito Conexão Musical Conexão Musical A líder do Brasil em potência Qualidade 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 E ponto final Mais uma exclusiva Conexão Musical 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 A líder do Brasil em potência Qualidade 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 Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Mais uma exclusiva Rastamaneu come early Ficou de food Rastamaneu come early Cause them look rude Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical Ah, because of ice cream Im say im want some sugar and water Im no drink the white foam You can give it to im Any time of day Bring this place go Hear what I say Listen Rap 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 Obrigado.